Música Enfrentar-se o inimigo Pra perder Se ele perdeu E vale sua vida É pra espaldar Você O inimigo E você jamais Conseguiria Nos importar Nos observamos Sobre ele Nossa fé E me guardamos você Enfrentar O salto O inferno O grande O olhar Mas para Israel Com teu amor Ele quer Que a visão O outro O que está E meu Deus Pensa Agora Canta O Pouco A glória Mantenha Amém. 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 Amém.